Em procissão, em Romaria, Romeiro rumo para a casa de Maria Em procissão, feliz da vida, Romeiro vai buscar a paz de aparecida Eu tô chegando, eu tô feliz, feliz da vida Vou rezar com minha gente, lá no altar de aparecida E Romaria a gente faz porque acredita Que a viagem vale a pena e faz a vida mais bendita Em procissão, em Romaria, Romeiro rumo para a casa de Maria Em procissão, feliz da vida, Romeiro vai buscar a paz de aparecida Para nós, 0300, 210, 12 e 10 Água que o céu enviou Em forma de chuva, a terra revou Água que o meu fogo E por gerações, os ribeirinhos alimentou Cante com a gente, vai lá Foi por mão de pescado Nesse rio consolado Que o céu se abriu Vida então surgiu Aparecida Aparecida Gloriosa Mãe de Deus Recebe a coroa Vem nos abençoar Gloriosa Mãe de Deus Recebe a coroa Tu és Rainha Santa Maria Santa Maria Vemos pra celebrar Aparecida Nas palmas Vamos lá, gente Alegria Estamos na casa de Maria Foi por mão de pescado Nesse rio consolado Nesse rio consolado Que o céu se abriu Vida então surgiu Aparecida Aparecida Foi por mão de pescado Nesse rio consolado Que o céu se abriu Vida então surgiu Aparecida, Aparecida Gloriosa Mãe de Deus Recebe os filhos Teus Em Tua casa, a nossa casa Vem nos abençoar Gloriosa Mãe de Deus Recebe a coroa Tu és Marinha, Santa Maria Viremos pra celebrar Aparecida Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Bem-vindos, queridos Romeiros de Aparecida, peregrinos Sejam bem-vindos Aparecida, o Santuário acolhe a todos vocês Atraídos por Nossa Senhora Motivados pela fé que a gente chega Olha que bonita que é essa história que a gente canta agora, Juninho Foi nos tempos bem longe na história Que nas águas do rio sucedeu Pescadores buscavam sustento Alimento pra quem não comeu Todos lembram Todos lembram, está na memória O milagre nascido nas águas O milagre da pesca da imagem O milagre de Nossa Senhora Vamos todos cantar com amor Relembrando a imagem querida A minha alma engrandece o Senhor Pela Santa de Aparecida A minha alma engrandece o Senhor Pela Santa de Aparecida Na capela do morro coqueiro Quanta coisa bonita se viu Quanta gente pedindo, chorando Implorando a cura da hora Todos lembram do tal cavaleiro E o milagre das velas do altar O milagre do negro escravo O milagre de Nossa Senhora O milagre de Nossa Senhora O milagre do Senhor Pela Santa de Aparecida E a história continua hoje Romarias de longe fiel Carregadas no embalo da fé Procura Procurando quem sabe uma graça Para as desgraças que sempre tiveram Todos querem também como outrora Um milagre para poder viver O milagre do amor O milagre do amor que não passa O milagre de Nossa Senhora Vamos todos cantar com o amor Relembrando a imagem querida A minha alma engrandece o Senhor Pela Santa de Aparecida Viva Senhora Aparecida! Viva! 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 Cada mulher que na vida busca sempre o que Deus quer O teu nome, o nome de cada mulher Que na vida busca sempre o que Deus quer Como é bonito o teu rosto, ó Maria Paz e perdão, luz e paz Como é bonito o teu rosto, ó Maria Paz e ternura, luz e radia Nos teus olhos todos jovens podem ver A certeza do futuro renascer Nos teus olhos todos jovens podem ver A certeza do futuro renascer Como são lindas tuas mãos, ó Maria Porta estandarte da estrela guia Uma mão pra consolar quem está chorando E a outra encorajar quem está lutando Uma mão pra consolar quem está chorando E a outra encorajar quem está lutando Como são belos, Deus peço, ó Maria Descendo os montes, paz anuncia Como são belos, Deus peço, ó Maria Descendo os montes, paz anuncia Uma entre todas foi a escolhida Hoje estou Maria, serva preferida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria Cheia de graça e consolo Venha caminhar com o teu povo Nossa Mãe sempre será Roga pelos pecadores Mães desta terra Oh Gabriel, o povo que seu Deus espera Mãe do meu Senhor Mãe do meu Senhor Mãe do meu Senhor Mãe do meu Senhor E aí